Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Gabriel Barreto Germano e vem trazer as informações do mercado da bola do futebol brasileiro porque a gente vê as movimentações muito grandes das equipes nesta temporada para reforçar seus elencos para o restante da temporada e aqui a gente traz um pouco desse resumo do que está acontecendo, porque nessas a gente consegue ver alguns nomes que podem se encaixar até no time do Grêmio algumas contratações o Grêmio poderia trazer ou até mesmo jogadores que estão nesses clubes que estão contratando e vão acabar perdendo espaço com a chegada das novas contratações. Então aqui a gente traz um pouco desse resumo do nosso giro esportivo todo dia no canal do Farido aqui de segunda a sexta ao meio-dia desde já agradeço a tua audiência, não esquece de deixar o like no vídeo, compartilhar e deixar aqui nos comentários o que tu está achando no mercado de transferências da tua equipe. Mais uma semana começando com mais notícias do mercado da bola. Começando pelo São Paulo que vai perder dois jogadores de graça porque o Southampton anunciou as chegadas do jogador volante Wellington que já tinha sabido a sua saída e agora do atacante Juan. Os dois saem de graça ao final do ano da equipe de São Paulo e vão reforçar o clube inglês. O São Paulo, por dúvida, não dorme no ponto. O clube paulista está contratando o Paul Fernandes da equipe do Boca Juniors. Contrato de três anos com o clube paulista e ele ainda pode chegar de graça. Ele tem contrato com o clube argentino até o final do ano, mas pode estar saindo já agora nesta janela para ser reforço de graça da equipe do São Paulo. O Botafogo anuncia a contratação do atacante Matheus Martins. O acordo gira em torno de 61 milhões de reais, mais 12 milhões de reais por metas atingidas. O Botafogo está contratando... O Botafogo acho que é futebol manager, né? Acho que é FIFA, acho que é Brasfoot. Contrata qualquer um. Aí que... Beleza, né? Ele está contratando... Eu peço perdão à comunidade árabe, se estiver acompanhando. Vou dizer o nome do jogador aqui, que é francês. Do Mohamed Al-Araut. 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 Não sei se é assim que se fala o nome dele. Peço desculpa pela pronúncia errônea da minha parte. Ele pertence ao Lyon Clube do John Textor e a equipe do Flamengo... Do Flamengo, não. Do Botafogo estaria contratando ele. A informação, ela é confirmada pelo L'Equipe da França. Um dos maiores jornais franceses. Em grande fase, Rodrigo Gal... Fez golaço no Grêmio, inclusive. Um pouco falha do Marquezinho, mas um golaço de qualquer jeito. Em grande fase, Rodrigo Gal recebeu propostas para sair da equipe do Corinthians no meio deste ano. O principal clube foi o River Plate, que ofereceu ao Corinthians 56 milhões de reais. E mais um aumento salarial para o jogador. Que decidiu permanecer na equipe paulista pela sua rápida identificação e conexão com a torcida da equipe do Corinthians. Nesses sete meses que ele já é jogador da equipe do Corinthians. E para fechar, o Coelhar, o Coelhar, oferecido ao Flamengo, que já tem até um contrato com a equipe do Corinthians, mas o Corinthians está tendo dificuldades para negociar com os árabes. Com isso, o Flamengo vê com bons olhos a chegada do jogador, pois quer reforçar esse setor que, na minha opinião, está bem servido, mas quer reforçar ainda mais com a chegada do Coelhar. Tá bom? Essas são as informações de hoje. Espero. Até já.